Foi você quem jogou fora a sua felicidade Agora quer que eu aceite seu erro com naturalidade Não posso mudar o destino De alguém que se joga na rua Foi você quem escolheu Não fui eu, a culpa é sua Quando eu te queria Você era a mulher dos meus sonhos Agora é tarde demais Porque outro já foi o seu dono Não posso mudar o destino De alguém que se joga na rua Foi você quem escolheu Não fui eu, a culpa é sua